Música Um põe e um moço, um zuc e camorro O arraço, co para um foto Semputi neni iku raso mu Saundi ngutu naik tadu Kadahu hasu toti neni deppu Ia nai untu uti cura sonu Sigi tuhu papai lagohu Sa teuhongi ki bidomu nubohu Neni ikua ngoppa bidomu nubohu Napa raun diroka ibu nai jagu Kuz bira homogi naik kiri dohu Sa tecagi humi tenat hostalu Música 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 Música